O que significa inovar no poder judiciário, no momento que todos nós sabemos que inovar é risco, que inovar significa errar e um erro na justiça pode significar prejuízo ao cidadão? Inovar é um produto da insatisfação e inquietação daqueles que não toleram mais permanecer no fracasso. É enfrentar de uma forma diferente os problemas, com soluções novas. É tentar colocar a cabeça fora dos processos e buscar em todos os recursos tecnológicos e experiências de fora caminhos para a prestação de uma jurisdição de qualidade. É assumir riscos, é tentar errar, mas acima de tudo é evoluir, é progredir. A inovação é o único caminho do poder judiciário brasileiro para conseguir enfrentar 77 milhões de processos. É mudança de mentalidade de juízes e de servidores com o objetivo de efetivamente prestar uma jurisdição de qualidade que garanta os direitos de todos. Muito está se falando da inteligência artificial generativa. Acabei de fazer uma entrevista com o doutor Rodrigo de Minas Gerais e ele falou que ainda tem que esperar uma posição da CNJ, do CNJ com relação ao uso da IA generativa na justiça. Como é que o senhor entende? A CNJ tem que intervir mesmo, ela tem que definir como usar a IA generativa? A IA generativa, pelo fato de ser algo completamente novo e completamente revolucionário, traz uma série de dúvidas, especialmente no nosso negócio, que é a prestação jurisdicional. Então, é natural que seja necessário um estabelecimento de limites, de regras e de a própria sociedade aceitar gradualmente o uso dessa tecnologia. Apesar disso, o fato de a IA generativa ainda passar por esse momento de escrutínio, não significa que ela não possa ser utilizada no poder judiciário, porque além dos atos judiciais, tipicamente judiciais, existem uma série de atos que são anexos, que podem utilizar a IA generativa para gerar, para além da automação, a hiperautomação, como por exemplo a confecção de documentos não judiciais, como mandados, como citas editais, como ofícios, que são atividades acessórias da prestação jurisdicional. Como é que o senhor vê a questão da escassez de mão de obra qualificada na justiça? Eu estou falando especialmente na área de TI. Esse é um problema que nós estamos enfrentando há algum tempo e que pelo horizonte vamos continuar enfrentando. Nós estamos começando a perceber que não dá para que nosso poder judiciário, em que o nosso negócio é prestar jurisdição, é proferir sentença, decisão, nós assumamos a tarefa de desenvolvimento de soluções. Para isso, nós podemos contar o mercado, que tem instituições, organizações que são especializadas nisso, em oferecer soluções tecnológicas. Além disso, nós estamos também num momento de caminhada para plataformas de low-code e de no-code, em que permite o desenvolvimento de soluções tecnológicas com profissionais com menos aprofundamento nessas linguagens de programação. Então, talvez o caminho seja esse, seja ter o mínimo de profissionais de TI incorporados ao nosso negócio com um vínculo efetivo e duradouro, que possa gerar a governança, a gestão de todas essas outras instituições e empresas que oferecem esses serviços.